Não sei, mas... Seguiu ninguém, porra, seguiu ninguém. Medo, forte, forte! Queimou o bombeiro, eu acho. Não sei, velho, eu escutei alguma coisa. Não, esse cara que queimou o bombeiro. Tá? Papai... Acho que ele pode estar bombeiro mesmo. Ah, ele tem que fechar a live, porque eu tava vazando os títulos. Eu ouvi bater alguma coisa, só que pode ser o tiro que bateu na rua. Tem que passar uma ad aqui, velho, pra não ser banido.